Também quero. Quer o que? Quero o mesmo tratamento VIP que o namoradinho da Julia tá ganhando. O tratamento VIP sai pra lá, assombração? Oh, escuta, é melhor você ser bem boazinha comigo, porque senão eu conto pra Julia tudo o que eu vi acontecendo aqui atrás. O que você quer em troca? Quero tudo. Quer tudo, é? Por que você não é de se jogar fora? Vem que eu vou te levar pro paraíso. Vai ali, tira tudo e passa pra mim. Você é safada mesmo, hein, mulher? Ó, mas tira tudo, tá? Que eu quero você peladinho. Isso! Se prepara. Eu tô quente hoje, hein? Não, não, pera aí, eu explico. Eu não tô roubando nada. Eu conheço a Ellen. Você sabe a Ellen. A escurinha só, gente. Eu não tô roubando nada. Ellen! Eu sempre explora! Navi, Navi! Shopping is coming! Gotta get super discounts! Navi, Navi! É na Shopping. Tudo que você quiser comprar. Tem na Shopping. Navi, Navi!